Eu sou Carla Eliana Bueno e começa agora mais um episódio do Minha História Pode Inspirar, podcast produzido pela Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana, em parceria com o Tivoli Shopping e a Intrax Mídias. São relatos emocionantes e inspiradores de mulheres pela jornada da cura do câncer. Vamos conversar com a Raquel Elias Lopes, paciente da Oncologia da Unimed Santa Bárbara do Oeste e Americana, diagnosticada com câncer de mama, 57 anos. Raquel, adorei o seu nome, viu? Obrigada. É uma pessoa muito rica na minha vida com esse nome. É, né? E a gente já viu aqui nesse bate-papo que a gente tem também algumas outras coisas em comum. Com certeza. O Raquel, receber um diagnóstico de câncer é desafiador, né? Muito, muito. Mas eu estava vendo aqui que você sempre teve esse otimismo, né? Sim. Então conta para a gente como foi o seu diagnóstico e o que esse otimismo, essa alegria contribuiu aí para você chegar bem, como você está agora. Conta para a gente. É, não foi fácil, nunca é. É assustador quando a gente fica sabendo. Da palavra assusta, a própria palavra câncer assusta muito. Mas a gente vai, é um dia de cada vez. Fui com, pensando positivo, que vai dar certo, que tem o tratamento, eu me apeguei muito nisso, que tinha cura, que eu ficava com muito medo, né? Tem cura, não tem cura. E como que você chegou a essa conclusão de que tem cura? Quais foram os elementos que reforçaram essa ideia? Tem cura? Ah, eu, a própria médica, que eu perguntava muito se, né, se o tratamento ia dar certo. E pus na cabeça, não, eu vou ficar curada, isso vai, não nasci com ele, ele vai embora. Ele não é seu, né? Não é meu. Por acaso você está, né? Exatamente. Raquel, a gente sabe também que a jornada, muitas vezes, outros elementos de fora acontecem, né, para... Tem algum que você possa contar para a gente? É, nessa jornada eu atravessei bastante, bastante dificuldade. Quando eu soube do câncer, logo depois veio a separação do meu filho, meu pai que já estava debilitado, eu perdi há dois meses, estou de luto ainda. Meus sentimentos? Há cerca de 20 dias, minha mãe levou um tombo, quebrou o úmero, precisou de uma cirurgia. Então, tudo isso acontecendo junto com o tratamento. Isso junto, né? Mas não significa que é porque você esteja passando pelo câncer. Não, não, é a vida, exatamente. E a gente tem que separar isso. Tem que saber separar. E assim, a gente vai lutando, vai vivendo. E o pensamento sempre positivo, sempre sorrindo, sempre tem... E você está passando pela quimioterapia, depois ainda tem a jornada da radioterapia. Da radioterapia, exatamente. E está indo bem até agora? Estou, estou indo bem, sim. Você está tendo apoio? Muito, 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 muito. Quem faz parte da sua rede de apoio? Eu tenho minha família muito próxima, tenho primos muito queridos, amigos, até desconhecidos que oram, que a gente encontra, um comenta, outro fala. Então, é muito, muito bom. E você está aberta para receber? Sim. Essas energias positivas? Sim, sim, muito. É importante, você acha que o paciente está aberto também para... Com certeza, com certeza, precisa. Você tem que estar aberto para receber, sim. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que estejam, nesse momento, passando por dificuldades da vida, também, além da jornada do câncer, o que você diria a elas? Ah, eu diria para ter muita fé, muita fé. Eu tenho muita fé nos profissionais que me atenderam. Que atendem, né, na verdade? Atendem, estão atendendo, inclusive. Na família, no apoio, nos amigos, eu tenho muita fé mesmo. Se você pudesse hoje também deixar uma mensagem, ou diria uma palavra que simbolizasse, que simboliza, vai, vamos falar no presente, que simboliza a Raquel hoje, qual seria? Qual é? Olha, é uma palavra que muita gente usa, eu acho que gratidão. Gratidão que eu tenho passado por tudo isso muito bem, muito melhor do que eu esperava, muito melhor. Eu esperava uma coisa tão mais difícil e não está sendo mais tranquilo. Não é fácil, mas está sendo mais tranquilo. Então, tem coisas que a gente não espera, mas que são boas quando elas surgem. Sim, eu aprendi muito com isso, foi um aprendizado. Raquel, eu também aprendi hoje uma coisa incrível com você, sabe o quê? O seu sorriso, esse lenço que você está usando, trouxe uma identidade muito positiva, de vaidade, de autoestima. Então, prossiga sim, viu? Obrigada. Prossiga sim. Obrigada. O podcast Minha História Pode Inspirar traz relato de 13 pacientes da Unimed. Confira novos episódios toda semana, ao longo do mês de outubro, no Spotify e no YouTube da Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana. Confira novos episódios toda semana, ao longo do mês de outubro, no YouTube da Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana.